Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você aí que tá chegando no vídeo, deixa seu like e ativa o sino que é muito importante, a gente tá fazendo live direto, o YouTube não tá notificando, então por favor ativa o sino aí, se inscreve no canal. Bom rapaziada, eu vim tocar aqui num ponto muito curioso e muito interessante, talvez não tenha nada a ver, talvez tenha, mas eu quero compartilhar com vocês, agora há pouco eu vi uma notícia que o jogador Luan do São Paulo, ele foi cortado do jogo contra o Ituano pela Copa do Brasil, o São Paulo pega o Ituano na Copa do Brasil, o jogador Luan ele foi cortado, deixa eu ver aqui, ele foi cortado por opção técnica, essa é uma justificativa muito estranha. Vocês não acham que pode estar havendo alguma negociação com o Palmeiras? Ele cairia com uma luva aí no Palmeiras, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que seria um jogador muito importante ainda agora que o Palmeiras tem várias competições pela frente, pode ser que pule o muro, pode ser que pinte aí no Palmeiras, não sei, mas é muito estranho ele ficar de fora desse jogo, vocês aceitariam o Luan, vocês acham que precisa de mais jogador, acho que não precisa? Deixa o seu comentário aí, o que você acha disso? Eu achei muito estranho, ele já tentou renovar diversas vezes com o São Paulo, não deu em nada, e agora mais essa, então é muito estranho esse fato aí, e se eu fosse o Palmeiras eu tentava trazer, é sempre bom ter um jogador ali, o Luan é um bom jogador do São Paulo, então eu tentaria, na minha opinião, eu tentaria trazer o jogador, agora deixa a sua opinião aí, fala o que você acha, se eu estou brisando, se eu não estou brisando, deixa aí nos comentários, vamos ver se tem alguma coisa, a Leila já falou que o time está fechado, mas não sei, quem sabe, deixa aí nos comentários, ativa o sininho e dá o like aí, rapaziada, deixa por favor o like, grande abraço para todo mundo, e de noite tem live aqui na TV Alverde, valeu, grande abraço para todo mundo.